Tima, seja muito bem-vindo ao S, que é este nosso quadro aqui do YouTube, que a gente responde algumas perguntas que vocês mandam pra gente lá no Instagram, porque afinal de contas lá no Instagram deu 24 horas a pergunta, já era, já passou, e dali a pouco tem a mesma pergunta, e a gente veio trazer essas perguntas aqui pro YouTube, que o YouTube negócio é pra ficar. E aí uma pergunta que sempre aparece aqui, eu acho importante que vocês tenham isso claro na cabeça de vocês, porque ajuda no processo de aplicação, que é, por que vocês falam que na pós-graduação nos Estados Unidos tem muito mais bolsa do que pra graduação? Vamos lá, vamos entender por que isso. Muita gente sonha em estudar nos Estados Unidos, mas hoje em dia como é que a gente faz isso, né, com o dólar do preço que tá, não dá, não é verdade? Na verdade até dá pra algumas pessoas, mas esse aqui não é o nosso foco, o nosso foco é ajudar o brasileiro comum, normal, então se você é milionário, este canal ele não é pra você. Se você quer estar nos Estados Unidos com bolsa, você tem que focar na pós-graduação, é por isso que nós temos o PHD nos Estados Unidos aqui no YouTube, a gente tem o PHD nos Estados Unidos lá no Instagram, justamente focado na bolsa, mestrado, doutorado nos Estados Unidos, bolsa 100%, tá? Primeiro a gente fez pós-graduação, nós fizemos PHD nos Estados Unidos com bolsa 100%, tá? Que é aquela bolsa sem pagar mensalidade, ainda recebendo um salário pra isso, tá? E segundo porque não é que tem mais bolsa pra pós-graduação, é que tem muito mais bolsa pra pós-graduação, time. E aí muitas vezes as pessoas ficam sem entender por que, né, que não tem tanta bolsa ali pro aluno internacional na graduação, tá? Ou porque que tem muito mais bolsa pra pós-graduação. E é por isso que hoje, no ESC de hoje, eu vou te responder essa caixinha aqui. E quem tiver a decência de ver isso daqui até o fim, já vai entrar pro processo, tá? De conseguir a sua bolsa 100% de mestrado ou doutorado nos Estados Unidos com a visão muito mais aprofundada do processo, né? Que 90% das pessoas não tem essa visão, tem uma visão muito rasa. Então você já vai estar 90% na frente dos outros candidatos que não sabem, não entendem o porquê da abundância de bolsa de mestrado ou de doutorado nos Estados Unidos. Time, vamos lá. Acompanha o meu raciocínio. A primeira coisa que você precisa saber é por que que a graduação não é a melhor opção pra você que quer uma bolsa 100% nos Estados Unidos. Me escuta. Os americanos, os americanos, os americanos. Ah, nos Estados Unidos a pessoa nasceu americana, ela não sabe o que é nascer em outro lugar. Nasceu americana. Eles querem fazer graduação. Isso é um fato. Escuta isso que eu tô te falando. Eles querem fazer graduação, tá? Eles passam o ensino médio inteiro se preparando, fazendo aquelas provas cabulosas lá, né? Justamente pra entrarem em boas universidades. O college, pra eles, é o ápice da vida acadêmica deles. É o ápice do sucesso. Eles passam a vida deles sonhando e planejando isso, tá? Já viu o filme de sessão da tarde? De high school? Já viu o filme de sessão da tarde de high school? Eles sempre tão falando ali da graduação, de qual fraternity que eles vão se juntar, de qual fraternity que eles fizeram parte. Então é um lápice. Então esse é o fato número um. Fato número dois, tá? Você tem que entender que a graduação nos Estados Unidos, a graduação nos Estados Unidos é sempre paga. Não interessa essa universidade, é pública ou privada. A graduação, ela é paga. Ela tem uma mensalidade. Quanto maior, quanto melhor a universidade, mais renomada, mais cara essa mensalidade, né? Os pais dos americanos, inclusive, eles têm essa cultura de desde que a criança nasce, desde que a criança é pequenininha, eles guardam dinheiro pro college da criança. E os pais que não guardaram dinheiro pro college, e você cresceu e virou uma pessoa que quer ir fazer um college, ou o americano vai trabalhar durante o college dele, e ele vai trabalhar e vai pegar empréstimo, que é os famosos low ones, são os empréstimos estudantis americanos. São bastante comuns, bastante famosos, tá? Então assim, fato número dois, as graduações são pagas nos Estados Unidos, tá? Então você tem que entender que na prática não tem necessidade de dar bolsa. Você consegue entender isso? Não tem necessidade de você dar bolsa pra graduação. Eles não precisam de estudante de bolsa pra que o estudante vai fazer a graduação, pra que melhore a força de trabalho americana, né? Pra que tenha mais qualidade a força de trabalho americana. Não, a graduação lá tem que pagar, é caro, mas todo mundo faz, de todo jeito. E aí você vai me perguntar... Mas meninas, mesmo assim, né? É tudo pago, 100%. As pessoas querem fazer graduação, eu entendi, não tem necessidade de bolsa, mas não tem bolsa nenhuma de graduação. E aí vem o terceiro fato que você tem que saber aí dentro da sua cabeça, o fato número três. Tem sim, tem bolsa pra graduação, mas veja bem. Aqui você tá concorrendo com os próprios americanos, de todos os Estados Unidos. Anota isso daí que vai fazer sentido aqui ao longo do que a gente tá falando. Você tá concorrendo com os próprios americanos, de todos os Estados Unidos, americanos que passaram a vida inteira sonhando, né? Pensando, planejando pra fazer graduação. Como que eu vou conseguir uma bolsa ou então uma diminuição da minha mensalidade? Eles querem fazer isso, querem fazer graduação. Então aí as poucas bolsas de graduação que tem, as poucas bolsas que tem, né? Já que eu já falei, eles não precisam atrair o aluno, ficam ali entre os melhores alunos americanos. É um fato. As bolsas que tem de graduação são concorridas entre os alunos americanos. Esse é o fato número três. E o último ponto que você tem que entender aqui, né? Vamos entender que vai fazer sentido, eu prometo. O fato número quatro, né? Que é o que que acontece? Ao se formarem, tá? Depois que ele passou todos esses anos pagando as mensalidades da sua faculdade, né? Morando fora das casas dos pais, porque nos Estados Unidos, não sei se vocês sabem, mesmo que o estudante mora na mesma cidade, né? Dos pais, então tá fazendo faculdade ali na mesma cidade, a tradição manda que ele saia de casa. E vá morar em qualquer lugar que não seja a casa dos pais. Então a tradição manda que entrou na faculdade, eu moro na cidade com os meus pais, que eu faço faculdade e vou sair de casa. Então ele passou ali, todos esses anos pagando a faculdade, né? Se sustentando. E aí o americano, ele se forma e ele quer trabalhar. Ele quer trabalhar, tá? Ele tem o mercado de trabalho mais aquecido do mundo, tem um bom salário, tá? Esperando. Então o americano, ele tem o melhor mercado de trabalho do mundo, ele tendo um bom salário, tendo dívida pra pagar, né? A grande maioria tem dívida pra pagar, eles vão a trabalhar. Eles querem a trabalhar, tá? Eles não vão pra pós-graduação, eles não vão ficar ganhando ali um décimo do que eles ganhariam no mercado de trabalho pra fazer um mestrado, pra fazer um PHD nos Estados Unidos. Eles não precisam disso. Eles não precisam de uma pós-graduação pra se qualificar pro mercado de trabalho. Não tem necessidade. Eles já são qualificados, por quê? Eles já são americanos e eles já têm uma formação, uma graduação. Já tá de bom tamanho pra eles. E aí o que que acontece? Time aí vem, né? A nossa outra face da moeda que a gente precisa prestar atenção. E aí que a escassez na pós-graduação surge. É daí que vem essa escassez da pós-graduação. E essa é a palavra-chave. Essa é a palavra-chave pra você entender por que que tem tanta bolsa na pós-graduação nos Estados Unidos. Assim como o mercado de trabalho nos Estados Unidos, ele é o mais forte do mundo, ele absorve toda essa força de trabalho, a pesquisa nos Estados Unidos, ela é a mais forte do mundo. Em 2021, os Estados Unidos investiram 450 bilhões, com B, bilhões de dólares em pesquisa. Número um investimento com pesquisa. E de longe, o segundo lugar, que é a China, 300 e alguma coisa, bilhões de dólares. Então, Estados Unidos é o país que mais investiu de longe em pesquisa no mundo. A pesquisa acontece principalmente onde? Onde? Na pós-graduação, no mestrado e no doutorado. Mas não tem gente pra fazer essas pesquisas. Tem escassez de pessoa. Perceba que a conta não fechou. Perceba que a conta não fechou. Os americanos, eles estão indo pro mercado de trabalho, já estão ganhando dinheiro no mercado de trabalho. A maioria não tem vocação, não tem interesse pra pesquisa. Os poucos que vão pra pesquisa vão por pura vocação, resultado, escassez. Entendeu? Entendeu? Clareou aí na sua cabeça? Tem muito recurso, tem muito dinheiro, muita pesquisa pra ser feita, mas não tem pessoas. Como que eu faço? Qual que é a solução? Ofereço bolsas pra alunos internacionais pra irem fazer as minhas pesquisas. Os pesquisadores principais, né? Os PIs, Principal Investigators, que são os professores, eles têm toda a estrutura que eles precisam na universidade. Tem laboratório, tem tudo computador, tem sala de pesquisa, tem tudo que eles precisam. Eles escrevem projetos de pesquisa pra receber dinheiro pra fazer esses projetos de pesquisa e eles precisam, de fato, executar, entregar resultados desses projetos de pesquisa. E quem que você acha que vai executar e entregar os resultados desses projetos de pesquisa? Você, aluno de pós-graduação, aluno de mestrado, aluno de PHD nos Estados Unidos. Em troca de você entregar os resultados da pesquisa dele, ele vai te dar um salário pra você se manter nos Estados Unidos, né? E, além disso, ele te dá a isenção da mensalidade do mestrado e do PHD nos Estados Unidos, formando a Bolsa 100%. Essa é a Bolsa 100%. Então, é uma troca. Então, ele ganha a sua produção no projeto de pesquisa dele, o seu trabalho no projeto de pesquisa dele. Em troca, você ganha o seu mestrado, você ganha o seu PHD com Bolsa 100% nos Estados Unidos. Time, isso ninguém conta pra vocês. Isso ninguém conta se não tá escrito de forma clara e objetiva do jeito que eu falei pra vocês aí pela internet. Você não vai achar. Estamos te falando isso daqui, né? Eu tô falando, a Sarah sempre fala, porque a gente viveu isso na pele. Se você entende isso, você já tá na frente das pessoas que vão querer aplicar, né? Mas não sabem como que o sistema funciona. Não sabem. Você tem que saber como que o sistema funciona. E eu vou recapitular aqui pra você como que o sistema funciona. Número um, os americanos, eles querem fazer a graduação. Eles querem fazer. Ou os pais juntam dinheiro, ou os pais se endividam. Isso é o número dois. Número três, as bolsas de graduação, elas são concorridas ali entre os americanos. Número quatro, o mercado de trabalho deles é o melhor do mundo. Em contrapartida, maior investimento de pesquisa do mundo vem dos Estados Unidos. Tem escassez de pessoas pra executar essas pesquisas. Tem muita oferta, tem muita bolsa e tem baixa concorrência. Time, você sabe disso. Você sabe por que você tem que continuar no seu caminho. Você tem que seguir a jornada, que a sua bolsa tá lá te esperando. Basta você fazer um método, fazer uma aplicação do jeito que a gente fala aqui pra você. Basta você seguir 100% do que a gente fala aqui pra você. E tem vários e vários vídeos aqui te falando sobre o processo de aplicação. E como tem que ser feito do jeito que a gente recomenda. Tá bom? Manda pergunta pra gente lá no Instagram. E segue o canal, curte o vídeo, faz tudo que tem que fazer. Até ao próximo.